Meus queridos amigos e amigas, está chegando a hora. Segunda-feira, dia 27 de janeiro, 8 horas da manhã, vai começar o Workshop Expert em Execução. Sem dúvida, o maior evento jurídico online da história do Brasil. Nós acabamos de encerrar 135.200 pessoas inscritas, advogados e advogadas que querem melhorar nesse campo tão importante que é a busca de patrimônio do executado, a execução, a efetividade do direito. Se você está inscrito, se você fez a sua inscrição, vai lá na sua caixa de e-mail. Eu mandei um e-mail com todas as informações, link da sala de aula, hora que as aulas vão ser disponibilizadas, tudo aquilo que você precisa saber para participar dessa semana com pleno êxito. Eu quero te dizer que eu preparei o melhor, o melhor conteúdo que você pode ter para você desfrutar, aprender, assimilar conhecimento para já colocar em prática amanhã mesmo. Só que agora você precisa fazer a sua parte. Você precisa se dedicar e assistir às aulas. A primeira aula vai às 8 horas da manhã, mas você pode assistir no horário que for melhor para você. Não precisa assistir às 8. Se o melhor horário para você é na hora do almoço, para e assiste. Se é à noite, para e assiste. O importante é que você assista. E mais importante ainda é que você saiba que essas aulas não vão ficar na internet por muito tempo. Apenas durante essa semana, a semana do workshop, é que você vai conseguir assistir essas aulas. Depois elas saem do ar e ninguém mais consegue assistir. E sabe por que eu faço isso? Para evitar procrastinação. Para que você não fique deixando para depois aquele conhecimento que você precisa para agora. Então, você que está inscrito no workshop Expert em Execução, vai lá olhar a sua caixa de e-mail que todas as informações que você precisa já estão lá. E se por acaso, por alguma aberração da natureza, você que está vendo esse vídeo, você ainda não fez a sua inscrição no workshop, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você se inscrever. Ainda dá tempo. O evento começa só na segunda-feira, agora dia 27, 8 horas da manhã. Então, você ainda corre e faz a sua inscrição que eu vou te ver lá. Um grande abraço. Eu espero que você aproveite ao máximo. E lá na nossa sala de aula vai ter um campo para você deixar seus comentários, suas dúvidas e as suas perguntas. Tenho certeza que nós vamos aprender muito. E eu estou aqui fazendo o meu máximo. Eu espero que você faça a mesma coisa. Um abraço.